Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Regardez-me, mér chers amis, mér chers auditeurs, amis dans le Seigneur, mér chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue avec notre émission Coup d'œil dans la Bible avec votre serviteur, votre ami Kajou Jud. Nos sujeitos sobre o qual nós vamos discutir, é sempre o mesmo sujeito que nós já temos traído. Donar a glória a Deus, ou se refletir. Mas isso é a última parte, a terceira parte do sujeito. Mas antes de começar, permita-me começar com um título. Quem é realmente Deus? Quem é realmente Deus? Escuchemos e guardamos um africano que defini, como um africano que defini seu próprio Deus, tudo em penetrar na Bíblia sem que ele não conheça. Guardamos todos ensaimos esse vídeo. É umuíável. São dois que não podem ser mudançadas. São dois que são immanentes. Então, são as lois que a gente vive dentro de si mesmo. D'ailleurs, é isso é a Deus. Deus, eu havia dito hier em uma comunicação no fórum, onde eu disse aos africanos que participam no fórum. Quem é Deus? Deus não é o céu. O Deus, quando você diz que ele é o céu, ele não existe. É por isso que há um internaute que me dizia, mas então, você quer dizer que ele não existe? Justamente, é porque ele não compreendeu. Eu digo que o Deus que nos dizem que ele é o céu, nosso Pai, que é o seu nome, 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 ele não existe. Porque no an 1, ele não havia criado. Ele era uma questão de criar um Deus. Porque ele queria fazer a conquista terriã de outre-mer. Ele não criou um Deus. Porque quando ele quer dompáter um povo, ele não dê um Deus. Ele precisava que o crie um Deus que se chama Jehova, para que o seu nome agora ao povo negro-africano, para poder lhe dompáter. É como isso que aconteceu. Se ele não é não, ele não existe. Então, ele não não cria. É por isso que ele diz o homem negro-africano. Ele é sorpreta dos iglizes. Porque ele vai falar do mesmo Deus. E a igliz que ele vai falar do mesmo Deus, vem de seus que criam esse Deus. Há lois da natureza, quando você conhece, você conhece Deus. Or, quem você diz que ele é no céu, você não conhece ele, você não acredita simplesmente. Or, saurão da criação, entra na conhecimento. É a conhecimento que você liberará. E quando você está na conhecimento, eu vou te ajudar. Eu vou falar hoje, em conclusão, das sete lois da natureza. Eu não falo todo o tempo, para que você comprena que, para o negro africano, é isso, Deus. É na natureza. A primeira loira, é a loira do mental. Isso significa que tudo o que você vê, tudo o que você quer fazer, visualizar-se, você vê que você vê que é isso. Você já fez, você já fez, você já fez, mentalmente, você já fez. A segunda, é a correspondência, é o amor. Você tem o amor, você tem o seu próximo. Os africanos não sabem, não sabem, não é tudo. Mas a preu é, ela é, você não tem o dinheiro, você vai morir, Mme Ketja. Se os africanos que você guardarão morir, não é amor, isso é o amor. Então, a segunda loira da correspondência, os africanos não observam. Não a primeira, de facto, os africanos estão sempre que há um dia ou um dia que vai lhe ajudar. Eles não observam nenhuma loira da natureza, é por isso que eles são, eles são. A terceira loira, é a vibration. É a loira da inteligência. É a distância, eu vou falar. É a télépathia, é a telefonia que vem de lá. É a terceira loira da vibration. Você vibra no mesmo diapasão com os outros. É o que os juíves fazem. Eles vibram todos no mesmo diapasão. Porque eles comprenarem a necessidade de essa lei. E é por isso que, ataca-se a um único juízo, é toda a meuta e a cohorte juíves que vai se ruir para você. Os abéis têm a mesma política. Os juíves lão, os ocidentais lão, através do seu OTAN. Você tenta apenas um único país ocidental, o OTAN vai se meter em ordem de bata para você. É como isso que os outros povos fazem. Mas os africanos estão assis em contemplação vis-à-vis de um dia distante e lointain que eles não escutem nem mesmo. É preciso ensortir, é isso que eu digo. A quarta loira, como eu vim de dizer, é a dualidade. Tudo o que você faz, Mme Ketia, é um por e um contra. Vérifiaz sempre o que é positivo e o que é negativo. E aí, você vai conseguir. A quarta loira, é a lei do tempo. Bagbo disse que o tempo, é o outro nome de Deus. Deus, é o tempo. Cada coisa é feito ao seu tempo, ao seu momento, ao seu nível. E aí, você vai perceber que o homem, é um africano, ele falou de uma lei imediata, a-t-se de uma lei que não muda. Mas, na nature, a-t-se de uma lei que não muda. A-t-se de uma lei como essa, na nature. Deus fez ou criou de uma lei imediata. Por exemplo, em falar do ano, do ano, do ano, do ano, do ano, do ano e do ano. O dia, o好침 letra, o ano, do ano, do ano, do ano. O ano, do ano, do ano, do ano. Do, então, quando essa, isso são de leis que Deus fez, o que Deus fez, que Deus fez na nature, e que não podem, não podem mudar. Então, o outro, ele está falando do o Deus que Deus fez, Então isso é um nome que a gente que criou. Então o tom dá a utilizar o mesmo nome como o que a gente da orléans. A criou. Não não podemos esquecer. Que está na orléans de que a China criou um soleil. Não é isso não é isso não. A China foi inventado. Então não podemos criou um que. Então não podemos criou um que. Então esse nome não tem espaço. Então, vamos dizer que esse homem estava lá no ano 1, ele falou do ano 1, vamos dizer que ele estava lá, compreende? Então, são livros, livros eonais, não são bons livros, compreende? Então, livros eonais, livros François eonais, livros Karl Max, livros paquete banan ate, compreende? Então, livros eonais, estão animados, estão criados, estão criados. Então, é isso. O terceiro, nós estamos a falar de Jéhovah, de Jéhovah, nós teo lá para nós. Eu digo que nós dizemos que nós que criamos o Dio, nós temos que fazer isso. Então, eu acho que a compreensão. Nós vamos a compreensão de M. Abdiya. Então, quatriêmente, ele a falar de a conhecimento. De a conhecimento. Na Daniel 12, versículo 4, Dio te diz que a conhecimento é a conhecimento. Então, é a conhecimento. Então, é o Dio que dá a conhecimento. É o Dio que dá a conhecimento. Então, a reconhecimento. Então, a reconhecimento. Então, a reconhecimento. É o Dio que dá a conhecimento. 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 Então, é tudo bem normal, porque, em qualquer lugar, na Bíblia, no livro em profetia, quando eu considero o tempo, por exemplo, o ano, o ano é igual a o ano para Deus. O ano é igual a o ano para Deus, o ano é igual a o ano para Deus. É mesmo mil anos. E é Deus. E, em qualquer lugar, na Bíblia, ele diz que Deus abrêse, abrêse, o tempo. Ele faz um sorte de raccourcir no tempo para salvar mais um. Bom, Deus está devido no tempo. Jesus está devido no tempo. Então, há um sorte de raccourcir que ele abrêse no tempo para salvar mais um possível possível. Você compreende? Então, eu penso que você está em mim, mas... Quem é o que é o Dio? Graças a vídeos que você pode guardar. Guardar o que é o vrai Dio. Você pode ser o bom Dio. Eu invito a guardar a vídeos que você está em uma vez. Eu invito a guardar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Juska apresenta, tibagaya, sa E pa koukoui, non? Men gamba, yo gondre le koukoui Yon ti bete, kikon ti li miye nan moun Da, kap koui, apre, wete miya Non, se pa li, sa ele ovni Obje, volan, non identifi Juska apresenta, tibagaya, sa Kap vole, a la, la siyans Paka, paka kon ki sa li Juska ske nou yive nan l'univers E, a traver, tout planet sa Ou tout sa, etroisa Ou nou sou towe la, nou we La plus grande etroa La dan l'univers paret C'est VY Kanis Majoris Donk Ou e la splendeur de l'univers Ou e la grandeur De dieu Dan l'univers men Donk Ou e, ou e parle de planet Tout ou se yive de platen Men pou ki sa bon dieu C'est sou planet Terre Sou troizième planet Le mette nou kouvi Yon parle de On big ben Si son big ben Yon bi yon big ben Yon big ben Te fet la Pour ki sa big ben Se planet tel Féselmo Yon dis Sou bay De Etan kom Dettitete Gwik Te eklate e depois o mundo faz ele faz como assim mas ela vai fazer bem como se lá, toda a plana toda a terra, toda a terra, ela vai lhe dar ela vai respeitar a lei ela não vai fazer a colisão com a outra ela não vai fazer colisão com a outra e para mim dizer que é um Big Bang um Big Bang um Big Bang, um Big Bang um Big Bang, um Big Bang, um Big Bang que tem um clatamento, ela é clatamento, faz bem mas por que isso? é a plana da terra que é capaz de viver para que isso? 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 então é Big Bang que é assim? não então há um poder suprêm tudo isso, é a dizer isso? Deus é o P NP Deus é o Filho Deus é o Saint Esprit é isso? para que aano Deus é a proibido assim, quando um Deus decidiu quem é o mundo Deus é mas naura fazemos titão que noi ou seja, rea e service Deus é seu Deus que Windows Deus então Então, não precisa repetir essas coisas, como dizem algumas pessoas Deus não existe, não Deus existe Deus existe Ele é lá, em nós Então, nós conhecemos Deus, vamos falar com nós? Então, eu mesmo, eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi com a coragem com a coragem Ele diz que vai falar com a coragem de fog Porque a Bíblia diz que nós conhecemos Nós temos que pensarmos Nós temos que pensarmos Nós temos que pensarmos e o que você está intacando, mas que você está intacando, mas que você está contando, agora vamos nós agora nós. Nos peixinhos por action, nos peixinhos de facções voluntárias, nos peixinhos por omegades, nos peixinhos com corno, com a boca, com todos os seus assuntos e compreenderam, nós todos Deus está com a vontade de ver Entendeu? Entendeu? Mas o que não é... Isso não faz muito tempo, não? Através da natureza? O que você vai ver isso? Veja a vídeo aqui, vamos lá. E hoje, na família, se encontra para uma vídeo onde vamos falar de um assunto incrível onde, nos dias, não temos de explicação a esse assunto, vamos falar dos brusos que foram entendidos através do mundo todo. Não sabemos de onde eles vêm, mas o que parece, são as trombetas do apocalipse, e também, no Maroc, a ouvido esses brusos, e isso faz flipar. Então, eu já vou prevenir, os que são fragiles, os que têm medo, se você é um filho, não se esqueça de não assistir essa vídeo, porque, se pode, que você tem medo, e que, na noite, você dorme mal. Eu prefiro ser claro com vocês, porque eu tenho vídeos que podem me fazer muito medo. Mas eu tenho um pouco de fricção, então, eu digo, vocês são realmente fragiles, não vejam essa vídeo. Agora, para os que não estão no tempo, há pessoas, que estão fazendo tudo o que há de normal, e, de repente, sem razão aparente, sem eventos que aconteceu ou qualquer coisa, eles entendam, que chamam, as trombetas do apocalipse, é um pouco de fricção, não sei lá, mas há de ouro, mas há de ouro. é uma coisa que eu posso fazer, é isso aí, não sei lá, não sei lá, é isso aí, é isso aí, mas que eu sou, Eu diria que isso vem do céu. Então, por que eles chamam assim? Porque os cristãos, um dos set primeiros indicos da fim do mundo seria uma trombeta que anunciaria a fim do mundo. E é por isso que, justamente, esse bruto que parece um trombeta, um bruto estranho, um bruto estranho. Diz que o entende, isso faz pensar a pessoas que... Os cristãos. Então, o que isso é tornou uma opinião geral, são as trombetas de l'apocalipse. Então, por que esse bruto faz o buzz? Então, já de uma, porque isso existe desde anos. Então, desde que temos uma tecnologia avançada, começamos a ver os computadores, etc. E aí, esses brutos começam a ser entendidos aos quatro coros do mundo. E aí, o que estamos começando a filmar. Então, o mais conhecido entre eles, é o que ele foi feito em Jerusalém. Eu vou colocar na vídeo. Não faça atenção ao céu. Tem um grande cerco no céu. É um grande cerco no céu. É um cara que trafiquei as nuas na vídeo. Para fazer croir que ele estava em mesmo tempo um cerco. Mas, é totalmente errado. Ele foi apenas o bruto. O bruto, estava mort de fervo. Mas, é louco. É louco, é louco. É louco. É louco. É louco. E louco. Mas... Então imagine, você está tranquillamente aqui, você está entendendo isso? Eu não consigo ouvir isso em minha vida E o dia que eu lhe entendi, você pode ser certeza que eu o compartilhar com meu conto Instagram Então, não hesitei não me follow em Instagram, eu vou afixar Então, mas, é claro que nos dias, nós não sabemos o que é. Aquele cientifico não deu nenhuma razão possível Que faria que esses sons existam e que eles sauriam de onde eles vêm Então, como eu disse, os sons estão entendidos em todo mundo Eu vou colocar uma compilação de países onde eles foram entendidos Isso pode fazer medo, então atenção Eu vou colocar uma compilação de países onde eles foram entendidos E aí E aí Obrigado. 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 C'est chelou. Il y a un truc énorme qui arrive. Putain. Alors, ce qu'on remarque et qui fait beaucoup plus flipper, c'est qu'en fait, quand il réfléchit, tu ne te poses pas la question sur le moment, mais quand il réfléchit, tu te dis que ces sons-là, ils ont été entendus aux quatre coins du monde. Donc, vraiment, la Terre, elle est immense. Donc, aux quatre coins du monde, ce n'est pas rien. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre que c'est toujours le même bruit ? Ça fait flipper. C'est toujours le même bruit. Il n'y a pas de différence, à part peut-être pour les derniers, mais vraiment, les bruits se ressemblent énormément. Comment le même bruit peut se retrouver aux quatre coins du monde, sans raison. Il n'y a pas de raison. C'est ça qui est incroyable. On ne sait pas pourquoi ces bruits existent. Quoi ? D'où ça vient ? Merci. Alors, nous, nous, à toute une série de bagailles qui fêtent 2002, plus précisément 2002, 2012, je crois, 2012, 2015. Donc, nous, l'asensipage, je viens d'expliquer bien y'en, y'en vorritablement. Et l'extraterrestre qui a offert, comme nous, on peut les attener des astraterrestres, son ça. Son trompètes sa. Jusqu'e após an la sianz Pa kaba an ene leu non Yo ba an paket hipotez Men yun ba abouti an en Sa se Dieu Ka pale, Dieu a kontrike la Donc Respecte le nom De Dieu Dieu et amou 1 Jean 14 verset 8 Dieu et amou Si n'ap soufi Con sa se parce que nou pa respecter Dieu Nou pa respecter Les vertus de Dieu Le fruit de l'esprit Que nou joine na Galap Que nou joine na Galap Je crois que Galap Ba nou tek sa Galap 5 Galap 5 verset 22 Mais le fruit de l'esprit Se l'amou, la joie, la pae, la patience La bonte, la benite, la fidélite La douceur, la temperance E Nou e Yo di l'amou Supase tout Se menm l'amou sa Ke Dieu Te gen pou nou Ki fel kapap Voi pitit gas Son nan vin Nou Non place nou Yo le sa l'amou Agape L'amou Kite supase tout Danc Dieu Et amou So Agon seg De baga kaprube Sou la terre Non seg De baga kaprube Non seg De foyer Non seg De baga kaprube Non seg De paye Se passe ke Yo pa respecte Dye Yo pa respecte La loi De la nature Gade denye video Sansan ma vem Pouwe sakrive Les om Le les om Pa respecte La loi De la nature Tou d'autre Dye la An Californie Gade pouwe Dye la Dye la Lorsque les hommes Ne veulent pas Écouter La voix De dieu Lorsque les hommes Ne veulent pas Se tourner Vers Vers dieu Qui sa ou dit Yo dit C'est yon Orage Avec yon Eclair Yon Orage Avec yon Eclair Qui fait Tout Dégaze A Ou E Petra Pas Connais C'est Ca Moué Yon Konens Mes Ssantif Kyo Bal Bale Tout Yon Se Yon De bagay Pyo 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 Voye Dye Nen Kwen Men Se Dye Kap Pale Avec La Nature Avec La Terre C'est Pas Selman Aux Etats Unis Bale Sa Rene Vé Dans Plus Un Pays On Se Dye Si Kap Vé Koun La C'est Dye Kap Parle A La Terre Respecter Le Nom De Dieu Respecter Le Nom De Dieu Donc On Meme Kap Dye Pas Exister On Meme Kap Pas C'est Dye Non Bêtise Donc Kan Il Fou Respecter Le Nom De Dieu Ou Saka Passe Là Lorske Dieu Pala Avez Nou Nou Pas Attendez Mais Saka Passe Nou Donc Kan O Mouna Vindim Koun 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 Suley Suley Bon Ou Saka Passe La Ou Sou Combien Hektar De Tel Passe Sou Bag La Chine Fè Alam Da De Suley La La Il Koun 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 Pou 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 Tête De Électricité Koun 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 Infin D Koun 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 em Júz passando, não 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 precisamos de nome de lheuerno em vinte, isso é isso, respeitar o nome de Deus. Então, obrigado, foi Kajujud, com uma missão, com um dia em dia, com um dia, com um dia, e, com um dia, para vocês, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, nós chegamos na terceira parte do sujeito, então, obrigado a vocês se inscrevam, e, obrigado a vocês se inscrevam, e, se inscrevam, e, se inscrevam, com uma missão, com uma missão, compartilhamos, e, com um incapacidade, o que é, o verdadeiro, o que é, o que é, o que é, é, e, o que é, o que é, o que é, o que é, é, Na bonança Tchau Vim para adorar-te Vim para apostar-me Vim para dizer que És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tchau